Música TCE proíbe a Prefeitura de Porto Velho de fazer pagamento referente à iluminação natalina. A Marina Espíndola é quem traz os detalhes dessa reportagem. Vem pra cá Marina. Nesta segunda-feira o Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia publicou a decisão monocrática do conselheiro Wilber Coimbra proibindo o prefeito Mauro Nazif de fazer qualquer pagamento referente ao convênio de 800 mil reais para a iluminação natalina aqui em Porto Velho. Mas a decisão saiu tarde demais e o serviço já foi praticamente prestado. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Edson Gazzoni, ele que é presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, que é responsável por contratar esse serviço e executar também. Qual é a justificativa que se dá com relação a este assunto? Nós fizemos um convênio com a Prefeitura no valor de 800 mil para fazer iluminação natalina em Porto Velho, para que o Natal desse ano não se passasse em branco. E que é um valor não muito alto. Logicamente que nos momentos atuais da Prefeitura é importante ser questionado esses valores. Mas o que queremos dizer? A empresa que nós contratamos, nós não fizemos licitação porque a CDL não está obrigada a 866, mas fizemos uma cotação de preços. O melhor preço nós contratamos, é uma empresa idônea, é uma empresa do estado de Pernambuco, aonde veio prestar serviço aqui em Porto Velho, que já presta serviço inclusive em Natal, Rio Grande do Norte, nesse mesmo modo. Ocorre que aqui nós temos uma dificuldade nessa época de chuva. Houve algum atraso, nós não conseguimos mão de obra, a empresa não conseguiu mão de obra qualificada, eletricista em Porto Velho. Precisamos buscar fora e nisso ocorreu algum atraso e não o completamento de todo o serviço. Logicamente que desde o início do serviço aqui em Porto Velho, a nossa equipe está atenta, acompanhando passo a passo. Então, os logradouros da cidade serão aglosados. Eu posso dizer a vocês que até o momento a CDL efetuou apenas R$ 225 mil em pagamento à empresa. Ou seja, desses R$ 800 mil então, que deveriam ser pagos, não chega R$ 400 mil a ser pagos na totalidade. Não ultrapassará R$ 400 mil, quer dizer, não ultrapassará 50% do dinheiro repassado pela prefeitura. É bom deixar bem claro isso, porque quando se fala na imprensa, dá a entender, pô, já gastamos todo o dinheiro. Não, o dinheiro público não é fazer festa, o dinheiro público é para ser bem aplicado. E é essa a consciência da Câmara de Gestologia. Nós estamos aqui, somos de mais de mil associados, temos responsabilidade com a sociedade de Porto Velho, temos responsabilidade com os nossos associados, com os nossos empresários e principalmente com o dinheiro público. Então, pode ter certeza de vocês. Fala-se o que quiser falar, mas a responsabilidade é nossa e vamos provar. Logicamente que na prestação de conta que irei fazer a prefeitura, aí sim poderá ser questionada a questão dos valores. Mas nós estamos tranquilos e faremos aquilo que é de responsabilidade. Presidente, muito obrigada pelas suas informações. Marina Espíndola para o jornalismo da TV Candelária. Obrigado, Marina. E é o seguinte, eu conversei com o vereador Léo Moraes, ele está de férias, como todos os vereadores da Câmara de Vereadores de Porto Velho, e ele me disse o seguinte, que ele tinha feito um pedido, saiu uma nota dizendo que era ele que estava denunciando, não teve nada disso não. Ele pediu a nota, porque faz parte da sua função de vereador dele e de todos os outros vereadores, cobrar, investigar, checar se tudo foi feito certo ou não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar, eu confio tanto na prefeitura, como na CDL, como no Léo Moraes, como em todo mundo. Mas quando se trata de dinheiro, a gente faz o seguinte, é bom ficar de olho. Gente de Opinião.com.br O único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, Energia e Meio Ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião. Liberdade de expressão. Esperança. Esperança.